Era a moça mais ladina, mais formosa e mais brejeira do que a fé da Marcelina. Mais formosa e mais brejeira do que a fé da Marcelina. De maneira graciosa, sou bonita o pensado. De maneira graciosa, sou bonita o pensado. Trazia sempre uma moça, cor-de-doça, afirmada. Trazia sempre uma moça, cor-de-doça, vermelhada. Eu vivi enfeitiçado por aquela feiticeira, carosamente ligeira. Servia de mesa em mesa, tinha afeições de princesa, a Lucinda Camareira. Tinha afeições de princesa, a Lucinda Camareira. Primeiro da Brancura, do céu da festa ao sol. Primeiro da Brancura, do céu da festa ao sol. Nem descostos, nem abrólho, sofrera desde menina, que apesar de libertina, orgulhosa e perturbante, Do velho café cantante, era a moça mais ladina. Do velho café cantante, era a moça mais ladina. Os Maria Alves em Tifoia, vinha um da baixa de sal. Os Maria Alves em Tifoia, vinha um da baixa de sal. Ver a mais linda das joias, aos cafés do bairroal. Ver a mais linda das joias, aos cafés do bairroal. A Camareira, que exalto, de tão singular maneira. Era amada pela cegueira, que a palavra amor requer. Para nós era a mulher, mais formosa e mais brejeira. Para nós era a mulher, mais formosa e mais brejeira. O Cigano Alquilador 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 O Cigano Alquilador